Um grande aplauso, um que era aos rivais. Ainda por cima ele, de facto, é uma inspiração e vai estar brevemente no teatro Luisa Toddy, em Setúbal, com grandes convidados. Mas está aqui hoje connosco. Está aqui hoje connosco e com grandes músicos a acompanhá-lo. A cantar ao vivo. Zé Pertigal. Zé Pertigal. Das terras de Rosalia, às terras de Miguel Torga, percorre o ar a cantiga que todo o povo recorda. Das beiras, atrás dos montes, dos rios, onde é igual o minho, o profundo da galiza, de giestas e flor de pinho. Mil anos do mesmo sangue, num passado sem fronteiras, e o fumo das chaminés, na memória das aldeias. Gaita de folhas, galega, a dofeiras da Ibanha, cantamos em mirandês, língua que não nos estranha. Sou galego, ai, sou galego, sou galego até ao mundego. Cor escura e armeco, da galiza até ao mundego. Sou galego, ai, sou, sou galego, sou galego até ao mundego. Cor escura e armeco, da galiza até ao mundego. Vim de manos, o suor, por tradição e castigo, são irmãs no seu destino. Rias de aleiro e de vigo, e há tanto calor humano, ao redor de uma fogueira, à lareira, vinho tinto, requeijão e broa caseira. E a guitarra de colimbra, gaita de folhas, galega, são os sons da nossa alma, aos quais o povo se apega. Caminhos de Santiago, brilhos, veredas, clareiras, cantamos ao desafio. Caminhos de Santiago, brilhos, veredas, cantamos ao redor de uma fogueira, Cor escura e armeco, da galiza até ao mundego. Sou galego, ai, sou, sou galego, sou galego até ao mundego. Caminhos de Santiago, brilhos, veredas, cantamos ao redor de uma fogueira, Cor escura e armeco, da galiza até ao mundego. Sou galego, ai, sou, sou galego, sou galego até ao mundego. Caminhos de Santiago, brilhos, veredas, cantamos ao redor de uma fogueira, Cor escura e armeco, da galiza até ao mundego. Amém. 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 Diz-me lá de avião a tua solidão Porque voas mais alto que o próprio marão É que as penas que eu levo não são de voar São de ver meu país de costas para o mar Para lá do marão mandam-nos que lá estão Manda o mirandês, manda a tradição É na gíria, é nas lendas, é da contestação Para lá do marão mandam-nos que lá estão Mirandão e mirandão, diz-me lá Maganão Porque olhas tão triste e ao longe o marão É de amor, é de ódio, é nossa relação Tem a ver com distância, tem a ver com nação Para lá do marão mandam-nos que lá estão Manda o mirandês, manda a tradição É na gíria, é nas lendas, é da contestação Para lá do marão mandam-nos que lá estão É na gíria, é nas lendas, é da contestação Para lá do marão mandam-nos que lá estão Para lá do marão mandam-nos que lá estão E queres apresentar os músicos que estão acompanhando Porque ficaram aqui na Praça da Alguia Ao vivo e em direto Olha o grande João Este é o João da Vila Que ganhou o as do cavaquinho no nosso passatempo aqui O ano passado a Portugal lançou o grande João A tocar Gaita de Foles, não é? Na Gaita de Foles Na guitarra portuguesa e back vocal O Daniel Oliveira Na guitarra flamenco No baixo Edgar Petajo No baixo Alain Carvalho E nas percussões Estando aqui um bocado preocupado Porque parece que o mar invadiu um pouco o espinho E invadiu lá a população E aquelas casas Para quem eu mando também um grande abraço De solidariedade De solidariedade para com eles O grande Joel Silva Muito obrigado E bom ano para todos Todos vão estar no dia 10 do Fórum Luísa Toddy Em Setúbal En quinto E aí E aí Obrigado.